e olha aí fazer um resgate aqui da bichinha aqui dormiu atolada operador tá subindo ali o cabão de aço tá na corrente acredito que ela sai a rocha vamos ver se ele bota a bichinha pra fora sai de perto desse cabo ai bichona cabinho de aço se pau não arrancar ela vai embora é só é saiu bichona aí a maneira fácil de resgatar bicho olha o tanto que tá ratolado ó o buraco, saiu de boa tchau, obrigado